Oi, boa tarde, meu nome é Suzana, eu moro em Caneias do Jamari, eu estou atrás de diária e emprego. Meu número é 9387-3608. Olá, meu nome é Lorival, eu trabalho aqui, trabalho com reforma e fabricação de cadeias. Aqui, ela chega assim, ninguém dá nada mais por ela. 48 horas, ela sai assim. Trabalho aqui na Pinheiro Machado, no bairro Esperança da Comunidade. O telefone é 9306-8857. É só ligar, buscamos e entregamos no conforto do seu lado. Meu nome é Mike, sou pintor, mexo com pintura de casa. Qualquer tipo de pintura que você precisar, grafiado, textura, massa corrida, esse é meu trabalho. E se você precisar de um pintor, meu número está aí, 9371-7597. Beleza? Entre em contato que a gente faz lá um orçamentozinho sem compromisso. Você que está precisando aí dar aquela arrumada no seu guarda-roupa, você que está com aquele guarda-roupa-troncho aí, desmontar e montar seu móvel, seu painel de TV. Precisando é só ligar, falar com o Marcos, 9377-5506. SIC TV. A TV que é a cara de Rondônia.